Aqui o Rafael de Souza pergunta para o senhor o seguinte... Repito, é quase uma renúncia de receita. Desculpa. Imagina. Em PPP, para iluminação pública, a COZIP depositada numa conta vinculada pode ser utilizada como garantia para a execução do contrato? A COZIP tem sido usada, até nem vou dizer como garantia, tem sido usada como fonte de pagamento mesmo. Depositada numa conta e serve como fonte de pagamento. E aí é um sistema de remuneração relativamente seguro para o investidor, para o concessionário, porque é uma contribuição de natureza tributária, entra numa conta, fica presa na conta, etc. O problema é o seguinte, é aquela pergunta do cliente, mas eu estou seguro? E aí eu digo para ele, depende. Porque a mesma hipótese que ocorreu no caso lá de Rio das Ostras, agora eu falei o nome do caso, pode ocorrer no caso de iluminação pública. Alguém vai lá, muda a alíquota, muda a lei e de repente esvazia a COZIP. Fernando, se o gestor quiser prejudicar o contratado no Brasil, ele prejudica, ele dá um jeito e o contratado fica na mão dele. Claro que nesse caso da COZIP, eu acho que ele tem pouco incentivo para fazer isso, porque até então é uma receita carimbada, só pode ser utilizada para serviços de iluminação pública. Então ele não tem incentivo porque não pode gastar de outra forma. Embora haja uma discussão... Mas o que acontece muito, eu vejo assim, tem um prefeito, ele fez o projeto. Daí teve eleição, mudou, veio outro prefeito que era oponente a ele. Ele quer dizer que o projeto do anterior era defeituoso, não ia dar certo. Então ele começa a prejudicar aquele contrato. Ou então ele procura a empresa e daí vem a corrupção. Como a empresa sabe que ele pode lhe prejudicar e que a empresa está vulnerável ao poder público, vem o gestor e diz, olha meu amigo, para você ficar com o seu contrato tranquilo, você tem que me pagar tanto. Se você não me pagar tanto, eu começo a criar problemas aqui. Então nós tivemos aqui, no Brasil inteiro, essas relações premiadas, e você vê assim, o sujeito pagou para todos os partidos. Por que ele pagou para todos os partidos? Porque ele, não é que ele quer necessariamente uma vantagem, ele quer que o sujeito que ganhe não vá prejudicá-lo. Muitas vezes é isso. Então é essa vulnerabilidade que gera a corrupção e que é um foco muito importante hoje em dia e que, repito, eu acho que precisa ser atacado pelos órgãos de convívio. Aqui o Michel Guedes, em Tubarão, sou do Estado, ele diz assim, no município, o município pode ter uma PNI individual e após o projeto ser apresentado pela iniciativa privada, caso seja identificada a incapacidade de volume para efetivar a PPP, ele pode buscar outros municípios para integrarem aí o projeto, utilizando o mesmo processo ou obrigando aí a reiniciar, ou é obrigado a reiniciar todo o processo de forma consorciada? Olha, o projeto foi feito por um município só, se trouxeram outros municípios, o projeto tem que ser refeito. Mas é uma ótima iniciativa, especialmente para Santa Catarina, que a gente tem uma composição de muitos municípios pequenos, que, como eu falei, talvez sozinhos não gerem as condições para estruturar, para pôr de pé uma PPP, e em consórcio poderiam. Mas como o Fernando falou na palestra dele, tem muita dificuldade de composição política nisso, que um prefeito é de um partido, outro prefeito é do outro, já não se conversa. E isso é muito ruim para o poder público, para o Estado brasileiro. Tem uma pergunta aqui do Egídio Martorano da Fiesc, vou tentar entender a tua letra aqui, Egídio, tá? É o seguinte, a questão ideológica, que discrimina aí a participação privada como elemento aí frustrante para a realização das PPPs no Brasil, em Santa Catarina. Essa questão ideológica, ela é marcante? Cada vez menos, né? Cada vez menos. A gente viveu já épocas em que essa ideologia se manifestava, de forma mais presente, e a gente vê cada vez menos. Por quê? Porque as pessoas estão tendo uma visão mais pragmática. O que funciona? Onde gastamos menos? O que é mais eficiente? Não importa a cor do gato, né? O importante é que o gato come o rato. Tem aquela frase do... É que tem aquela história também, quando assume o governo e muda o discurso também, né? Mas isso acontece. Claro que a gente... Eu acho que essa questão ideológica, ela remanesce ainda, existe. Ainda é impopular você defender privatizações, defender programas de desestatização. Ainda é relativamente impopular. Se bem que tem exceções, né? Você viu o caso do Dori, em São Paulo, que se elegeu a partir de um discurso de desestatização. Eu não sei se é impopular, talvez, porque quem tem a reação a isso tem mais poder de articulação e de fazer barulho, né? Os tribunais de contas conseguem viver bem isso, porque, às vezes, um projeto, quando ele muda de um governo para o outro, aí ele começa a ser muito rebatido, né? Às vezes, por uma questão ou outra. Mas sempre, eu acho que essa questão da capacitação técnica do setor público, de qualquer nível, do controle do executivo, do próprio legislativo, para fazer as leis, essa ampliação do diálogo, eu acho que vai contribuir. Aí, sim, que vamos atingir, eliminar aquela questão da mentalidade de curto prazo, que é o que você disse. porque um projeto muito bem construído, qual gestor que vai assumir o risco político de quebrar aquele contrato, né? Só se ele for muito doido. Eu acho que, a minha impressão, que aqui em Santa Catarina, essa questão ideológica é muito forte, muito presente, e prejudica demais o desenvolvimento de concessão e de PPP. De uma maneira geral, a minha experiência aqui é essa. E tem uma outra cultura ideológica que pode ser quebrada, que é a cultura do seguinte, isso tem a ver com o controle. O controle sempre pensa que o privado está ganhando muito. Ele tem dificuldade em olhar o descumprimento do contrato por parte da administração. Ele está sempre, depois do contrato assinado, e está em cima do contratado. Olha, a TIR está muito alta, ele não fez isso, esse contrato... Ele não olha o outro lado. Eu acho que tem que romper essa... Não é uma questão ideológica de fazer a concessão, a PPP ou não, mas eu acho que a gente tem que ter uma cultura também de segurança jurídica em relação aos contratos, e segurança jurídica em relação aos contratos significa exigir que a administração cumpra os seus contratos, e ela não faz isso de forma reiterada. Pelo menos aqui em Santa Catarina, em grande medida, a administração pública não faz. E nós temos passivos imensos, passivos imensos, que vão ser muito difíceis de ser rarcatos pelo Estado de Santa Catarina e pelos municípios de Santa Catarina. Aquele exemplo que eu dei, que ficou 10 anos sem reajuste, isso foi o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, depois de 10 anos, nós ganhamos. Agora, essa conta para pagar, olha, vai ser difícil pagar essa conta. Em contraponto a... Vai causar muita dor. Vai causar muita dor, porque esse dinheiro vai sair de algum lugar, vai fazer falta em muitos lugares, provavelmente, se for necessário, depois pagar na frente. Então, assim, tem que olhar o cumprimento das obrigações por parte do Poder Público. Mas em contraponto a iniciativa privada, a iniciativa privada, muitas vezes ela entra em licitações que sabe que não vão dar certo, que a demanda está errada, ela sabe porque ela acredita que ela vai poder reverter o jogo lá no meio do caminho. Eu vi uma entrevista... isso também é uma insegurança jurídica, porque ela também vai jogar com alguma coisa para essa alteração de contrato. Então, tem que olhar. Assim, eu também queria dizer o seguinte, iniciativa privada não é um conjunto de santos, imaculados, e que não fazem nada de errado. também não estou dizendo para não olhar para a iniciativa privada, tem que olhar também, mas tem que olhar para os dois lados, que hoje em dia só está olhando essa questão. Não para a administração. Eu queria só complementar essa fala da... Eu estou ficando velho, esqueci completamente o que eu ia falar. Eu acho que eu ia falar uma coisa importante, está na ponta da língua, mas esqueci. Eu só quero fazer uma nota aqui em relação a isso, porque a gente está falando... É difícil esse negócio. A idade pesa sobre os homens. No final do dia, o que a gente está falando é de oportunismo. Oportunismo tem dos dois lados. Pense em uma coisa, qual que é a racionalidade das prerrogativas públicas? Tem uma razão de ser, quando elas foram criadas. Elas foram criadas por quê? Porque se houver um interesse público ali para implementar uma solução no contrato e a administração pública tiver que negociar com o privado, isso abre o risco de comportamentos oportunistas do privado. Bom, então vamos garantir prerrogativas. Na minha percepção, historicamente, as prerrogativas não só não têm inibido o comportamento oportunista dos privados, como têm aberto a porta para comportamentos oportunistas do outro lado, do lado do poder público. Eu lembro aqui o populismo tarifário. O poder público tem o poder de modificar tarifa. Tem que restabelecer a equação econômica e financeira, mas ele pode mexer em tarifa. E fez isso, diversas vezes, por razões até oportunistas, razões eleitoreiras. Nós vivemos isso. Vivemos lá no Paraná, isso, em outros estados. Próximo da eleição, baixa essa tarifa. Depois vamos ver como é que a gente acerta a equação econômica e financeira ali na frente. Isso chama-se populismo tarifário. É o oportunismo do outro lado. É a questão dos pedágios, né? Dos pedágios, exatamente. Então, assim, na minha visão, as prerrogativas não funcionam para isso. Mas o que funciona para inibir oportunismo? contratos bem desenhados, com matrizes de riscos específicas e bem detalhados. Quer dizer, nós inibiremos o oportunismo no plano do contrato. Contratos bem feitos. Não através de prerrogativas abstratamente concebidas e asseguradas ao poder público. Não é por aí, né? Eu lembrei o que eu ia falar sobre a tua ponderação de que muitas vezes a iniciativa privada vem achando que depois resolve. Então, mergulha num contrato que é inexecuível para depois, através de aditivo, resolver o problema. Teve uma entrevista. Isso acontece mesmo e tem que ser combatido e a importância reforçada dos órgãos de controle nesse sentido. Teve uma entrevista há uns três meses atrás do atual presidente Andrade Gutierrez, que falou sobre a operação Lava Jato, situação da empresa, etc. E ele disse o seguinte, olha, a gente, empreiteiros, nós empreiteiros durante muito tempo, a gente tinha essa cultura que era o seguinte, a gente tem que pôr obra para dentro. Ah, está ruim, é inviável? Não, a gente não precisa de obra. Põe obra para dentro que depois a gente resolve. Assina o contrato que depois resolve. E ele dizia na entrevista dele o seguinte, olha, nós não nos apercebemos que mudou. A realidade mudou. Não é mais assim. Hoje não resolve mais. Hoje não resolve mais. E antigamente a gente resolvia, resolvia com corrupção e resolvia muitas vezes tecnicamente. Ela mostrava que aquilo não se sustentava e resolvia. Hoje não resolve. Hoje as pessoas não querem assinar. Hoje as pessoas estão com medo, como fala o Fernando, como eu também costumo falar, e não assina. Então eu acho que também as empresas privadas com tudo que vem acontecendo no Brasil, elas também precisam passar por um aprendizado, uma mudança de cultura e eu acho que isso vem acontecendo. As empresas, eu tenho sentido, elas estão cada vez mais preocupadas com isso porque elas sabem que assinou o contrato não vai ser num aditivo abra cadabra, se não passa de mágica que a coisa vai se resolver. Que provavelmente não vai conseguir viabilizar isso na administração pública. Mas infelizmente isso acontece muito. né?